Música Agua de beber, água de beber, camarada Agua de beber, água de beber, camarada Agua de beber, água de beber, camarada Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Agua de beber, água de beber Medo pode matar teu coração Pernando, recuperar Pernando, recuperar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.